Opa! É... não tem muita felicidade hoje não, né? Não. Galera, antes de mais nada, assista esse vídeo até o final. Ele não está sendo monetizado, nós não vamos pedir like, nada disso, ok? Simplesmente, galera, todo mundo sabe, todo mundo aí que assiste vários canais, assim como o Whindersson Nunes, ele mesmo já reclamou sobre isso, canais gigantes já reclamaram sobre isso, então imagine se eles estão com problema, imagine nós, né? Sim. Galera, o YouTube vem bugando muitos e muitos canais aí, os vídeos que são soltados, e o nosso que soltamos ontem foi um deles. E foi o quê, gordinha? Foi um vídeo mostrando o Zoológico daqui de Nashville. E que deu um baita de um trabalho de edição, e a gente vem aqui de coração, não queremos nada de likezinho, nada de compartilhar, nada disso, galera. A gente só quer que vocês vão lá e assistam o vídeo, caso você não tenha assistido ainda. Por favor. O link vai estar aí na descrição, e também eu quero pedir pra vocês, se você ainda não assinou aquele sininho, assine, porque o YouTube ele tá fazendo isso, não tá entregando vídeo pra galera que não assina esse sino que está aí embaixo. Se você está no celular, ele tá bem no cantinho do lado do Caso América, se você está pelo computador, ele vai estar entre a inscrição de vídeo e número de inscritos. Se você chegou aqui por acaso nesse vídeo e você ainda não é inscrito, se inscreva. E outra coisinha que eu quero pedir pra galera, baby, eles têm que seguir o quê? As nossas... As nossas redes sociais. Porque é uma outra opção de vocês receberem os vídeos, caso o YouTube bugue o vídeo que a gente vai lançar. Exato. A gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, a gente tem o Snapchat e o Twitter. Essas redes são muito boas pra vocês saberem se a gente soltou um vídeo ou não. Né? Sim. Você tá indignada? Muito. É, a gente fica bem bravo porque a gente faz com amor, óbvio que a gente faz com amor, faz por hobby. Mas, galera, é complicado, eu fiquei, tipo, quase quantas horas, baby, editando o vídeo? Quase 12 horas. Né? Não, foi um pouquinho menos, eu fiquei, tipo, das 3 da manhã até 10 da manhã editando. Ah, tá. E, meu, foi muito tempo. E a gordinha tá brava e eu não quero que ela fique comendo chocolate porque tá brava porque ninguém viu o vídeo e aí não dá, né? Não é mesmo? Vai se ferrar. A gente dá risada, mas por dentro a gente fica um pouquinho magoado porque o YouTube tá ferrando com vários e vários canais aí, como eu já disse o Whindersson Nunes. Eu já vi até o próprio Felipe Neto falando sobre isso. Vários canais grandes mesmo, eles estão reclamando e estão com poucas views. Mas imagine nós que temos 20 mil e o YouTube entrega pra 10% dos nossos inscritos e olhe lá. Tá bom? Então era só isso, segue nossas redes sociais, sem a gente soltar também o videozinho nas redes sociais. Vai lá, ó, compartilha na rede social, deixa o likezinho e compartilha a postagem, que isso também vai estar ajudando, né? Sim. Segue no Twitter que eu e a Abby a gente faz umas postagens bem bravas lá. Né? Dá umas... Otucada. Ei! Olha, amor, tem um chocolate aqui. Dá tchau pra galera, vamos descer. Tchau, gente. Tchau. Então vai lá, tá tudo aí na descrição ou tá em algum lugar aí aparecendo pra vocês clicar e assistir. Demorou? Vamos pegar o chocolate. Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.